E quando a sua língua branca não é sujeira, não é motivo de sujeira, o que será, doutor André Caram? Aqui no canal já tem vários vídeos falando que você precisa raspar a língua nas suas higienizações bucais. Você vai escovar os dentes? Você precisa limpar a língua. E aí eu trago a dica que se você não tiver condições financeiras ou não quiser ir até uma farmácia e comprar um raspador de língua próprio, você pode usar uma colher de sopa e ir lá atrás e remover a saburra lingual. O nome é feio, né gente? Saburra lingual, mas é esse, que é a sujeira da língua. Então, 70% ou 80% das bactérias da boca não estão nos dentes, estão na língua. Mas e aí, doutor? Eu limpo a minha língua, eu raspo a minha língua, mas mesmo assim, essa crostra branquinha, ela não vem. A minha língua continua branca. O que é que pode ser? Gente, nem sempre é sujeira. Às vezes pode ser, sim, uma doença. E nós vamos falar hoje da candidíase. Hoje, eu te peço pra fortalecer mais do que nunca, que eu tô doido pra chegar a 200 mil inscritos, galera. Like, joinha no vídeo. Também se inscreva no canal, gente. Não te custa nada. Para aqui um minuto, ó. Like, joinha. Se inscrevam no canal. Também deixa um comentário, nem que seja uma vírgula. Essas atitudes fazem com que cresça o canal, gente. O YouTube entende que o canal é bom de relevância. Quando tem bastante like, joinha nos vídeos, também comentários, inscritos. Então, conto contigo pra chegar a 200 mil inscritos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gente, é o seguinte. Candidíase. Gente, a candidíase é uma doença. Ela é causada por fungos. É uma infecção fúngica causada pela cândida. O tipo do fungo é a cândida. Existem muitos tipos de cândidas por aí. Mas o principal fungo causador da candidíase oral é a candida albicans. Candida albicans. Então, você vai aí higienizar a sua língua. Você raspa, 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 raspa e não vem. E aí, muitas vezes, a tua língua tá dolorida. Quais são os sintomas e sinais aí? Sua língua fica dolorida. Por muitas vezes, você tem dificuldade de deglutir, de ingerir os alimentos. E também, gente, mau hálito. Você vai ter mau hálito. Isso é uma infecção fúngica. Isso é a presença de fungos. Quais são as pessoas mais predisponentes a terem a candidíase oral? Gente, pessoas imunossuprimidas, por exemplo. Pessoas que não têm a imunidade em dia. Que ficam gripadas frequentemente, com febre frequentemente. Essas pessoas são mais susceptíveis a apresentarem a candidíase. Também pessoas que praticam bastante sexo oral. Porque existe a candidíase oral, mas existe a candidíase vaginal. A peniana é mais rara. Ou seja, nos órgãos genitais. Então, muito cuidado com essa situação. Cuidado ao escolher os parceiros e parceiras por aí. Então, gente. Imunossuprimidos. Pessoas que têm a imunidade baixa. Que gripam frequentemente. Elas são mais susceptíveis, sim, a desenvolver a candidíase. Como, por exemplo, pessoas que são bastante imunossuprimidas. Que têm a imunidade baixa. Nos pacientes que são portadores do HIV. Que apresentam a AIDS. O HIV é o vírus, né, gente? A AIDS é a condição de imunossupressão. Quando a pessoa tem esse vírus, apresenta a AIDS. Então, essas pessoas também são mais susceptíveis. Idosos. Exatamente porque têm a imunidade mais baixa. Pessoas que usam próteses e que não higienizam direito a prótese. Próteses mal adaptadas, por exemplo. São pessoas também susceptíveis. E pessoas que têm uma pobre higiene oral. Exatamente pelo acúmulo de fungos. Vamos fazer uma analogia rápida aqui pra você entender. Vamos imaginar que você não troca a fronha do seu travesseiro, nem o seu lençol. Vou exagerar, hein, gente? Há seis meses. Seis meses sem trocar a sua roupa de cama. Certamente, se você é adolescente, criança, seu pai e sua mãe vai chegar e dizer Olha, isso vai acumular fungos. Pelo amor de Deus. Então, isso é falta de higiene. Toda falta de higiene causa o acúmulo de fungos, bactérias, vírus. Atrai doença, né, gente? Então, com certeza aí, se você não tiver um higiene oral, não raspar a língua em todas as higienizações. Eu falo, raspe a língua, limpe a língua. Você vai ficar mais propício a desenvolver a candidíase, sim. Então, quando essa mancha branca, as manchas brancas, o acúmulo branco na língua não é removido, através da remoção mecânica, você pode estar com candidíase. Ah, doutor, por que você está falando pode estar? Por que você não está afirmando? Porque eu não estou te vendo. Existe o exame do profissional. Não é só olhar que é o exame clínico. Só, entre aspas, porque é de grande valia. Não é somente o exame clínico. Mas tem que se fazer testes, muitas vezes colher o material para mandar para o laboratório, fazer o exame histológico daquela lesão, do problema que você tem, para se chegar ao diagnóstico. Não é só assim. Ah, eu tenho a língua branca. O que é? Sujeira ou é doença? A maioria dos casos é sujeira, como eu falo nos vídeos aqui do canal, para limpar a língua sempre. Todos os vídeos de higienização oral, praticamente, eu falo para limpar a língua. Gente, eu dou ênfase nisso, porque é nela que se concentra o maior número de bactérias. Pausazinho para beber água. Bebam bastante água para neutralizar também o meio bucal. A água é importantíssima, gente. Eu estou gravando esse vídeo às oito e meia da manhã. Eu já bebi um litro e meio de água. Então, a água é importantíssima, não só para neutralizar o meio bucal, mas para toda a sua saúde de corpo todo também. Então, já vai uma dica bônus aí contra a candidíase, que é o quê? Beber bastante água, gente. Beber bastante água sempre vai favorecer a tua saúde oral. Então, higienize corretamente. Não negligencie a sua saúde bucal. Visite o seu dentista regularmente para ver se tem cáris, se tem algum problema na sua boca, gengivas, todos os locais da sua boca, garganta, amígdalas, lesões, se tem lesões de lábio, lesões na língua. Que aí, detectando precocemente, você trata precocemente e não há maiores problemas, gente. Então, geralmente, quando você limpa a língua e não vem a sujeira... Ah, doutor, já limpei a língua várias vezes. Eu acho engraçado, porque vou desabafar aqui com vocês. Aqui no canal, de vez em quando aparece um hater, né? Que é uma pessoa que ataca de graça. E, geralmente, elas querem diminuir você. Você que eu digo eu, né? O youtuber que está passando a informação. E quando a pessoa não consegue ser grande na vida, geralmente é medíocre, tenta diminuir os outros, não é assim? Então, nos vídeos que eu faço aí sobre saburra lingual, que é a sujeira da língua, que você precisa raspar a língua, eu falo, gente, língua branca é sujeira, raspa a língua. Aí sempre vem um chato e diz assim, Ah, sabe nada. Não, não sei nada. Com especialização, mestrado, doutorado, realmente eu não sei nada. Não é me gabando, gente, mas eu estudei a vida toda para saber de alguma coisa. Com certeza eu não sei de tudo. Mas também dizer que eu não sei nada, pelo amor de Deus. Quem sabe mais? Eu que estudei a vida toda ou você que está aí me atacando, hein? Então, é para se parar para pensar, né? Então, o que é que acontece? Ah, não sabe nada o hater, o lazarento do hater. Ah, não sabe nada, tá? Eu raspo a língua aqui e não sai. Está falando que é sujeira, que vai sair raspando a língua e não sai. Filho, filho de Deus, no seu caso deve ser a candidíase. Deve ser, eu não estou te vendo. Deve ser outro problema. Eu estou dizendo que a maioria dos casos com a língua branca é sujeira, porque é nela que se concentra o maior número de bactérias. E se você não limpar a língua nunca, você vai acumular fungos, levando a candidíase oral pelo fungo candida albicans. Então, para de ficar atacando o profissional que está aqui de graça para te trazer informação e seja mais humilde e aceita a informação do profissional. Pare de ficar, parem de ficar atacando tanto a opinião profissional, porque nós estudamos a vida toda para isso e estamos aqui de graça trazendo essa informação para você através da tela do YouTube. Então, geralmente é sujeira. Geralmente, essa burra lingual, de novo, é na língua que se concentra o maior número de bactérias, mas nem sempre é a sujeira. Nem sempre é, gente. Não dá para eu falar tudo em um vídeo de dois minutos, três minutos que eu fiz por aí aqui no YouTube sobre essa burra lingual. Não dá para falar tudo. Então, geralmente é sujeira, mas pode ser a candidíase. E, doutor, beleza. Raspei a língua, não saiu. Não é a sujeira, é a candidíase. Meu Deus do céu. Também não estou dizendo que é a candidíase, gente. Vá até o profissional fazer exames para bater o martelo e dizer, aí o profissional dizer que realmente é a candidíase, tá certo? Qual seria o tratamento para a candidíase? Gente, primeiro uma boa higienização oral, a remoção da causa, né? Por exemplo, se você for imuno suprimido, você tem que aumentar a sua imunidade, tá? Vitamina C, suco de laranja, suco de morango, frutas riquíssimas em vitamina C, tangerina. Aumenta a sua imunidade, gente. Vitaminas do complexo E, vitamina D, vai tomar sol para aumentar a sua imunidade, vai fazer atividade física, vai remover o que, de repente, pode estar te causando um problema bucal, que é uma prótese mal adaptada, vai ajustar a tua higienização oral. Então, tudo que eu falei que pode causar candidíase, você tem que ajustar. Isso aí é parte do tratamento. E quando você vai ao profissional, e o profissional parte para uma medicação, geralmente, gente, é tratado com nistatina, que é um antifúngico, tá certo? Nistatina. Clotrimazole também é usado, da marca Micelex, geralmente a marca é Micelex. E quando essas medicações, elas não surtem efeito, a maioria dos casos é tratado com nistatina, gente. Mas quando essas medicações, de repente, elas não surtem efeito, é por vezes tratado com fluconazole e ketoconazole. São as duas drogas usadas aí, quando a nistatina não surte efeito, ou quando a clotrimazole também não surte efeito, que é o Micelex. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Muito cuidado com essa situação da candidíase. Não esquece de fortalecer. Like, joinha no vídeo, como eu sempre peço para vocês, para me ajudar a crescer o canal. Gente, também deixa o seu comentário e me conta. Eu quero saber. Já estou ansioso para saber. Você, tem a língua branca ou a língua rosinha? O certo é ter a língua rosa, gente. Língua rosa. Cor de rosa. Não branco, com crostra branca. Se está com crostra branca, procura ajuda profissional. É o melhor que você faz. Primeiro, limpa aí, limpa, limpa, limpa. Não saiu. Procura urgente ajuda profissional, que pode ser, sim, candidíase. Então, like, joinha no vídeo, se inscreva no canal também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.